Fala galera, na ação dos sangradores aqui, gente, tá começando mais um vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos lá. Gente, hoje aqui choveu e as árvores só veio secar agora, gente, e a gente tá descendo lá pra pelo menos adiantar um pouquinho, né, pra amanhã, algumas tabelas tá um pouco moiada ainda, né, tá um pouco úmida, então, como todo sangrador sabe, não se pode sangrar quando está moiada. E você que está começando agora na seringueira, deve estar se perguntando, por que não pode? Gente, quando você corta a árvore moiada, tem alto risco de ela criar fungos, gente, e esses fungos vão fazer a árvore ficar doente. Então, nunca, nunca pode cortar uma árvore moiada, por que ela pode vir a contrair fungos, bactérias de plantas, né, que vão acabar prejudicando a seringueira. Sem contar que também a árvore moiada, ela atrapalha muito o sangrador, escorre do lado, eu vou mostrar, essa daqui tá um pouco moiada, não sei se dá pra ver aqui, mas tá moiada. Ó, a árvore quando tá moiada, a geratriz aqui, ela começa a escorrer pro lado, só que o sangrador sabe, gente, o quanto é difícil. Então, nunca se deve sangrar uma seringueira molhada, gente, nunca, nunca, nunca. Choveu, é folga, né, gente, choveu é folga. Tá certo que muita gente tem que fazer outras coisas, né, porque a gente não tem só a seringueira, mas só que na parte da seringueira, gente, choveu, você que tá entrando agora na seringueira, a partir do momento que choveu, você esquece, não sangre, porque isso pode prejudicar a sua seringa, então não sangre, gente. E eu tô descendo, eu tô descendo aqui, né, vou mostrar aqui pra vocês, essa daqui é a segunda tabela, e eu tenho que chegar lá na terceira tabela, gente. Então, eu vou mostrar esse trajeto aqui com vocês, ó, o céu tá bonito hoje, né, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ó que céu bonito. Depois dessa chuva que deu, o céu ficou muito lindo, gente. Choveu no meio da noite, choveu no meio da noite, não sei exatamente quantos milímetros, né, não sei quantos milímetros, acredito que não tenha sido muitos, né, porque geralmente quando chove bastante, a árvore só vai secar lá depois do almoço, depois das meia-dia. Mas, agora já é nove, pouquinho, e a árvore já tá seca. Isso quer dizer que não, não, não choveu muito, né, ontem a gente não passou ácido, gente, mas acabou endurecendo, ainda bem que acabou endurecendo, gente, ó, não perdeu nada, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem umas que tem bem pouquinho, ó, acabou não perdendo nada, ainda bem, né, gente, ainda bem. É muito ruim quando você sangra e vem a chuva, né, que você nem tá esperando e e faz você perder sua borracha, né, então, é complicado. Tô aqui com a minha faquinha, cinco estrelas, linda, adoro essa faca, gente, pra quem não conhece os produtos 5 estrela, já corre, gente, e vem garantir o seu, porque são ótimos produtos, ótimos produtos, de ótima qualidade, gente, acabamento perfeito, perfeito, gente. Olha, que cabo bonito, gente, muito bonito, ele tá comigo faz um tempinho já, e eu não tenho o que falar dele, incrível. Eu tô chegando aqui, né, na tabela que eu vou sangrar agora, sangrar um pouquinho até meio dia, né, pra pelo menos dar uma adiantadinha, né, adiantar pra amanhã, porque a semana que vai entrar vai ser uma semana de correria, né, pra adiantar a tabela, a gente tá com uma tabela atrasada, vai ser uma semana um pouco de correria, então a gente já vai começar adiantando um pouco hoje, né, é muito importante, gente, manter a sequência, né, dos cortes, porque a sequência que vai fazer a seringueira pingar, entendeu? Se você deixar a seringueira fora de sequência, ela não vai produzir o tanto que ela teria que produzir, entendeu? Então sempre é importante deixar a seringueira em sequência, sempre, sempre. Se atrasou algum corte, vai lá e recupera. Porque quanto mais ela atrasar, menos ela vai produzir. Então, ó, vou mostrar um pouco pra vocês. A gente tá chegando aqui. O meu pai já desceu primeiro que eu aqui. Deve tá sangrando lá pra cima. E a minha parte fica ali do outro lado. Mais pra baixo ali. Então vamos lá comigo. Acredito que, pelo que eu tô vendo daqui, vocês não vão conseguir ver, mas acredito que tem umas árvores no meio ainda que estejam um pouco molhadas. Porque é normal. Geralmente o meio, ele demora pra secar. As beiradas, por bater mais vento, ela segue primeiro, né? Então, às vezes é complicado, né? Você vem pensando que dá pra sangrar, mas tipo assim, as beiradas tá secas, o meio não tá. Então é complicado. Mas não é desculpa, gente. A gente sangra o que der. Sangra o que der. Tem que sangrar o que der, né? Pra ir adiantando um pouco. Mas vamos lá, né? Estamos chegando aqui. Gente, aproveitar que eu tô aqui falando um pouco, né? Com vocês. E aí, gente? Quem que já foi lá no vídeo do sorteio e deixou seu nome completo? Vamos lá. Vamos lá, porque dia 1º de abril a gente vai estar fazendo sorteio aqui no canal. Então já vamos lá. E garanta sua vaga já pra esse sorteio. A gente vai estar fazendo sorteio dia 1º de abril. Vai estar sorteando um cabo exclusivo, né? Do Nação dos Sangradores. Totalmente personalizado, gente. Ninguém, eu repito, ninguém tem um cabo igual esse. Ninguém, gente. É o único cabo que existe. É aquele. É exclusivo aqui do canal. E a gente vai estar sorteando pra vocês. E 3 brusas do Movimento Nacional de Produtores Sangradores. Então, quem quiser, gente, já escreve seu nome completo lá. Se inscreve no canal. E sim, gente, tem que se inscrever.